Fala meu povo zoeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal em que iremos trazer várias e várias notícias para vocês sobre o nosso Flamengo. E já peço a vocês que se inscrevam, deixem aquele like e passem no canal de nosso parceiro chamado Operação Futebol Oficial, beleza? Canal top, passa lá, dá aquela conferida no canal parceiro do Fázoeiro, beleza? Então antes de ir para as notícias, peço a vocês que deixem uma meta de likes, essa meta está estabelecida em 300 likes nesse vídeo, eu conto muito com sua ajuda, beleza? E bora para as notícias! E a primeira informação que iremos passar para vocês é a seguinte pessoal, não é segredo que a posição mais criticada e carente atualmente no Flamengo é a lateral. Aproveitando a parada para a Copa do Mundo e a abertura da janela de transferência, o Flamengo segue mapeando o mercado para fortalecer o eleco rubrineiro. O jogador da Roma, Bruno Pérez, surge como uma boa opção para a lateral direita do Fla. Bruno chegou a Roma em 2016, mas está fora dos planos do técnico Eusébio do Francesco, desde que bateu o carro e o bafômetro comprovou que o jogador estava alcoolizado. O time italiano não descarta a hipótese de emprestar o jogador a algum clube brasileiro para mantê-lo em atividade e em alta no mercado. De acordo com o Cássio Mercato, jornal italiano, Bruno aguarda propostas do Brasil. O lateral ainda, de acordo com o Cássio, teria despertado interesse do Besiktas, mas que o time turco também teria desistido do negócio. E, nação Brunelha, será que Bruno Pérez seria uma ótima opção para a lateral direita do nosso Flamengo? Deixe suas opiniões nos comentários. E a segunda informação que iremos passar para vocês é a seguinte, pessoal. Apesar de ainda ter contato com o Flamengo, Guerreiro se quer retornar ao Rio de Janeiro. Aparentemente, Paulo Guerreiro não deseja retornar para jogar no Flamengo. O jogador não teria ficado satisfeito com a suspensão de seu contrato durante o período que estava impossibilitado de jogar e também pela falta de apoio do clube em relação à FIFA. Segundo o Rio Rio, o atleta e sua equipe estariam analisando a proposta da China e Arábia e é provável que nem volte ao Rio após a Copa do Mundo. O contrato peruano vai até 10 de agosto. Além dos motivos anteriormente citados, muita estanteiação com algumas das últimas decisões do Flamengo, todos relacionados com o caso da punição. O Camisa 9 também estaria insatisfeito com a falta de interesse do Flamengo e por vazamento de informações neste período. Antes da extensão da pena, o presidente Eduardo Bandeira de Mello já havia declarado o desejo de renovar com o peruano Paolo Guerreiro. Focado nos compromissos, o Flamengo retorna do período de 10 dias de folga nesta segunda-feira, dia 25. O elenco se apresenta ao meio-dia e o TN será aberto à imprensa. E aí pessoal, deixe suas opiniões nos comentários sobre esse caso de Paolo Guerreiro. Na opinião de vocês, o Paolo Guerreiro deve renovar com o Flamengo ou deve pegar suas malas e ir embora do clube rubro-negro. Deixe suas opiniões nos comentários. E a última informação que iremos passar para vocês é a seguinte pessoal. O Flamengo convocou uma coletiva de imprensa para despedida de Vinícius Júnior, o atleta que começou conquistando seu espaço após a saída de Everton Cardoso para São Paulo e assumiu responsabilidade ao lado de nomes como Everton Ribeiro, Diego Ribas, Lucas Paquetá, no time comandado por Maurício Barbieri, que encantou muitos os torcedores, encantou a nação rubro-negra com bons resultados e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. Porém, o jogador não deve continuar no Flamengo, segundo informou o repórter Marcelo Baltar. O clube convocou uma coletiva de imprensa para despedida do jogador. Ainda segundo Marcelo, a coletiva acontecerá após o treino do Flamengo, mais especificamente às 15h no horário de Brasília. Se o Vinícius Júnior está de saída, o Flamengo deixou muito bem caminhada a chegada do atacante colombiano Fernando Uribe. Fernando chegará no Rio ainda nesta semana para assinar contrato com o rubro-negra carioca. Então, quero pedir para vocês que deixem nos comentários sua opinião sobre essa possível saída do Vinícius Júnior. Deixe suas opiniões nos comentários. Deixe sua opinião sobre o que você acha. Vocês acham que seria melhor ele continuar no Flamengo? Deixe suas opiniões nos comentários que eu estarei lendo vocês, beleza? Então, foram essas notícias que passamos para vocês. Espero que vocês fortaleçam, compartilhem esse vídeo ao máximo para que cheguem a maior número de rubro-negros. Se inscrevam no canal, deixem o like e tamo junto e fui! E aí